Eu tô com muita energia potencial aqui em cima. Eu tô ansiosa pra transformá-la em energia cinética. Energias potencial e cinética? Adorei! Ah, o que são essas energias? A energia potencial é a energia que você não usou ainda. Ela fica armazenada, principalmente se você estiver em locais altos. Mas quando você se move, você libera essa energia e ela vira energia cinética. Ou energia em movimento. Assim! É! Eu adoro energia cinética! E aí, olha só essa manobra! E olha só a minha, Rita! Ah, e a minha nova manobra favorita é... O rotopinho supremo da Rita! Opa! Opa! É! Valeu, Rita!